Olha, gente, agora é o seguinte, nós voltamos aqui com música agora no nosso programa, afinal, cestou, né, meu povo? E nós estamos aqui recebendo no nosso programa a Samara Alcântara e também o Denison Johnson, não é isso? Falei certo? Isso. Então tá aí, gente, primeiramente, um prazer, viu, recebê-los aqui no programa Bom Demais, um bom dia aí pra vocês. Conta aí como foi que surgiu essa parceria. Olha, essa parceria nossa aqui tá há mais ou menos uns sete meses, né, a gente tá tocando junto, mas o mundo é muito pequeno, né? Sim. A gente já se conhece do tempo da Federal. Isso. Olha aí. Isso lá em 2003, 2005, 2007, até 2006. É 2005, 2006. Gente, ele fazia um curso superior lá, eu fazia um curso também lá, e o mundo girou e a gente se encontrou de novo. Mas desse de extensão, também fazia o de extensão, de músico, né, né? Isso. Olha, o interessante é que o Denison, eu tô pronunciando certo, né, Denison, o seu nome? O Denison, ele tem um irmão gêmeo que também é músico, eu tava até perguntando aqui pra ele nos bastidores. Eu te entrevistei, eu entrevistei teu irmão. Ele disse, não, acho que entrevistou os dois, né? É. Acabei entrevistando os dois. Mas é muito bacana, essa coisa da música, né? É algo presente também na família de vocês? Como foi que surgiu? Olha, a música sempre foi muito presente, né? Porque desde muito jovem eu tava dentro da igreja, cantava em coral, essas coisas. E os filhos acompanhando, né? Aham. Eles gostam muito de ouvir, mas de cantar, não. Muito bom, bacana demais. E qual é o estilo musical de vocês? Dá pra definir o estilo ou não? Vocês tocam de tudo? Como é isso? Pluralidade. 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 Eita, menina. Exatamente. A gente tenta tocar de tudo, então. A gente tenta tocar de tudo. Vai de balada romântica, sertanejo, forró. A gente faz um pouco de tudo. Pra poder abranger o maior número, né, de públicos. Bacana demais. Olha, então a gente vai agora pro intervalo comercial, a gente continua com essa dupla maravilhosa. Maravilhosa, claro. Com muita música aqui no programa, bom demais. E comida gostosa também, drink também, viu? Vamos de música. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só é pra mim. Meu amor mais louco, acabei de tanto amar, fez também algo pra gente ninar. É criança pra gente adorar, tudo no sofoco. E você não gosta mais de mim, me dizia que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva o barco sofredor. Meu barrião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu barrião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei suru, camarão, fiz batida de caju. Dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, sábado, caralho. A gente então vai de música com os meninos aqui, né? Divulgue aí as redes sociais de vocês, pessoal. A gente pode encontrar mais detalhes do trabalho de vocês a hoje. Olha, você pode falar comigo no Sunshow29 no Instagram. Tem o Denison também oficial. Estaremos hoje no Palatos, churrascaria e pizzaria Palatos aqui na Zona Sul. Tá aí, Vanessa, muito obrigada também pela sua participação plena. Gratidão. A mesa tão feia, a mesa. Tchau, meu povo. O vergonha do teu cheiro e o teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me abraça tão forte, teu amor Me abraça um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Sinto feliz